O time ainda tive algumas perdas da parte ofensiva, eu tenho alguns atletas que consigo poder mexer as pecinhas para poder fazer funções diferentes. Tem um que joga na lateral, joga de volante, joga no meio. Isso, então eu tenho alguns atletas que conseguem fazer isso e somente agora que eu tenho menos atletas à disposição, eu preciso ter uma criatividade para poder continuar com o nosso jogo, continuar com o mesmo nível de jogo, talvez com atletas diferentes, características diferentes, mas se ajustando ali dentro para que o Caxias seja forte nos dois tempos.